Olá, eu sou Andréa Gonçalves, professora da Universidade de Brasília. Tenho pesquisado e ajudado diversas organizações públicas no contexto da governança pública, especialmente na área da saúde. Esse tema governança no setor público é um assunto bem importante e nos ajuda a acompanhar a forma e a destinação de recursos financeiros, materiais e humanos no contexto da administração pública. Então eu te convido a conhecer um pouco sobre as possibilidades de trabalho que o nosso curso de governança pública de sistemas e serviços de saúde oferece. Temos o financiamento da CAPES em parceria com a Universidade de Brasília via Universidade Aberta. Temos o suporte de tutor, que é aquele profissional que acompanha o aluno durante todo o curso. Então combinamos os procedimentos didáticos próprios da educação à distância. Utilizamos vídeos, exercícios instrucionais e muita interação online. O que diferencia o nosso curso? A governança pública é um tema bastante atual e nos deixa à frente para conduzir ferramentas que conduzam a boa política de saúde. A proposta de curso prevê que você desenvolverá estratégias concretas de implantação em seu local de trabalho.